Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips Vamos lá pessoal, hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês em relação à plataforma Betis A Betis, para quem não sabe ou não conhece, é uma plataforma que não limita o apostador lucrativo Não existe taxa, nenhum tipo de taxa ou comissão E ela é um espelho da gigante Mollibet do Reino Unido É uma white label da Mollibet, então confiança total E a Betis aqui no Brasil está atuando há quase dois anos E é uma plataforma ainda um tanto quanto nova E eu fiz um vídeo recentemente sobre ela E vocês ficaram com algumas dúvidas de como achar os mercados, ok? Decidi então gravar um vídeo de como vocês acharem aqui os principais mercados dentro da Betis Isso aqui ainda não é um tutorial completo Farei um tutorial completo, muito em breve inclusive Farei um tutorial completo destrinchando toda a plataforma A plataforma ainda é muito nova para mim Assim como vocês, eu ainda estou aprendendo a usá-la da melhor maneira possível Mas o muito que eu já sei dela é de mexer mesmo Então não tenham medo, realmente ela tem um layout um tanto quanto diferente Mas compensa e muito em questão de odd Em questão de taxas, não tem taxa, não tem limitação Vai te pagar sempre Cara, pagamento via Pix é excelente Então por isso que eu estou indicando, por isso que eu indico Hoje para trabalhar em pré-live a Betis é a melhor opção aqui no Brasil Sem dúvida Vou deixar aqui abaixo o link de cadastro para você Caso você ainda não tenha o link de cadastro, pode fazer E caso você tenha algum problema, pode entrar em contato comigo Que eu, como um dos embaixadores da Betis aqui no Brasil Posso tentar resolver para você, beleza? Então é isso aí Vamos lá pessoal Quero mostrar aqui para vocês um pouco de como encontrar os melhores mercados Os mercados principais E realmente a Betis tem as melhores odds dentro dos principais mercados Não tem caô, não tem outra plataforma com odds mais altas aqui Do que a Betis aqui no Brasil Isso é fato E não estou falando só porque hoje eu trabalho com a casa Não Eu só indico para vocês aquilo que eu utilizo E a plataforma Betis realmente me surpreendeu Eu não iria simplesmente transferir meu capital para essa plataforma Se eu não confiasse bastante nela Então vamos lá Quero só mostrar aqui para vocês como que vocês encontram os mercados Perdão Aqui vocês podem ver Aqui nós temos os jogos Aqui a gente tem ao vivo Aqui hoje Aqui nos próximos dias Você pode escolher Por ligas aqui inclusive É isso Aqui Você tem os outros esportes Você tem outros esportes aqui Basquete Aqui no gelo Aqui no gelo Baseball Beleza Você vai ver aí que Não é só futebol Tranquilo E vamos lá Você pode escolher aqui Pode entrar aqui Por exemplo Vamos colocar aqui Perdão pessoal Bolívia Um exemplo Vamos supor que você trabalhe no campeonato boliviano Geralmente ninguém trabalha no boliviano Você pode vir aqui e clicar No campeonato Pode vir e clicar aqui Ou simplesmente você pode pesquisar o jogo que você quer aqui Isso aqui eu achei algo muito interessante Aqui por exemplo Na Argentina Na Argentina aqui Vou clicar Já pra deixar aqui Pronto Tá aqui Eu posso vir aqui E clicar na Argentina Tá No campeonato Ou posso Vir aqui E pesquisar Por exemplo Temos aqui O líder do campeonato Atualmente Na data da gravação desse vídeo Botafogo Ó Eu posso vir e pesquisar aqui Isso aqui já é uma mão na roda Tá Isso aqui ajuda demais Ó Vem aqui ó Botafogo E Bragantino Olha aqui ó Já apareceu aqui Tá Então eu venho direto Nessa Nessa aba E já posso É Pegar aqui o jogo Tá Pra abrir os mercados O que eu faço? Eu clico aqui ó Nesse sinalzinho aqui de exclamação Tá Então vem aqui Clica aqui Abriu aqui os mercados Tá Aqui tem todos os mercados Aqui nós temos uma tabela price No meu tempo Quando eu iniciei A gente chamava de tabela price Há 11 anos atrás Não sei se a galera ainda chama assim Tá Que é a tabela do preço aqui E como que Isso aqui é pra mostrar Onde que você ganha Onde que você perde Vou dar uma demonstração pra vocês rapidinho Quando vocês não entenderem o mercado Você pode clicar aqui Clica em cima da aposta que você quer fazer E aí é que vai te mostrar Onde que você perde Onde que você ganha Onde que você empata Tá bom? Por exemplo Vou clicar aqui No Botafogo Tá Pra vencer Vamos clicar aqui em todas as books Beleza Tá aqui ó Se ficar 0 a 0 Eu perco 1 a 0 Pro Bragantino Eu perco Se ficar 0 a 2 Eu perco 1 a 0 Eu ganho 1 a 1 Eu perco Então aqui A tabela price Ela serve pra mostrar pra você Onde que você Perde Onde que você ganha Beleza? Então aqui é simples Clica aqui em apostar E vai entrar aqui A nossa aposta Tá Só você clica aqui No preço desejado Tá bom? É isso aí É Olha só Aqui tem Um x2 Né? Ou seja Match odds Ou money line Enfim Diferentes nomenclaturas aí Esse é o principal mercado Né? Vitória do Botafogo Empate E vitória do Bragantino Aqui a gente tem a tabela De handicap asiático Né? Aqui handicap asiático Aqui o menos 0,75 Aqui o menos 0,5 É a mesma coisa que vitória Né? Aqui nós temos o menos 0,25 Ó O menos 0,25 É um handicap que eu gosto muito Inclusive Peguei esse handicap A favor do Botafogo Vamos lá Por exemplo Tá aqui ó Olha como que funciona Opa Ficou 0x0 Eu perco metade Tá? Ó Ficou 1x1 Eu perco metade 2x2 Eu perco metade É simples pessoal Esse handicap funciona Da seguinte maneira Se você É Empatar Se você foi a favor Do Botafogo O Botafogo empatou Você perde metade Do seu investimento Tá? Você só perde O investimento completo Se o Botafogo Perder a partida Beleza? É isso aí Então aqui a tabela Price te ajuda A mostrar isso aí Fechou? Aqui ó Handicap 0 Por exemplo Ó Beleza? Já mostra tudo aqui Só pra explicar um pouquinho Da tabela Price Aqui pra você É Aqui A gente tem o O asiático É Os asiáticos aqui Europeu Né? É Normal Aqui Beleza Simples Aqui Pra Pra over E under Né? É Aqui o total de gols Tá? Aqui o gol Os gols aqui É Tanto Aqui do time da casa Como do time de fora Aqui dupla chance Beleza? Nós temos o correct score Também Aqui é assim que você encontra Aqui os mercados Tá? Aqui a gente tem Os mercados de full time Né? Ó O tempo completo Né? Você pode vir aqui É Aqui full time Aqui half time Né? Aqui é half time Ou seja Primeiro tempo Beleza? Tá tudo aqui Ó Todos os mercados Aqui O mercado que Também Gosto bastante Que é o mercado De Escanteios Tá? Aqui ó A gente tem o Handicap de cantos Ó Tá? Olha aqui ó Handicap de cantos Interessante Tá? Detalhe pessoal Isso aqui ó Não limita Tá? Galera que gosta de trabalhar O mercado de cantos Galera não tem limitação Tá? Igual as principais Casas aí Do mercado de escanteios Beleza? É isso Tá? E aqui a gente tem O cornes HT Tá? Não HT Cinco cantos no jogo No primeiro tempo? Acredito que sim Então Você vem aqui E clica aqui ó Tá? Cinco asiático Aqui ó Under 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 Cinco asiático Beleza? Aqui é HTFT Ou seja Primeiro tempo Em jogo todo Tá? Não tem mercado aberto Nesse momento Tá longe do jogo Tá? Mas É isso pessoal É assim que você encontra Os mercados Daqui dentro da Betis Tá? É muito tranquilo Você É só você clicar Aqui nessa aba Aqui ó E você vai encontrar Beleza? É Gosto muito de De Colocar isso aqui ó Fazer assim ó Deixar aqui O jogo Favoritado Isso aqui ajuda Tá? Aqui ó Já tem aqui ó Pra Já pra 12 do 8 12 de agosto Ó Tá? Você vem aqui E você já pode ver Como estão as odds Ó Quase não tem mercado aberto Obviamente Não tem dinheiro no mercado ainda Praticamente Tá? É isso galera Aqui você já pode vir aqui também E ver qual será a primeira rodada Da Premier League Ó 12 do 8 12 do 8 Manchester United E Wolverhampton 14 do 8 Ó Meu aniversário aqui Beleza? É isso pessoal É assim que você encontra Os mercados Aqui na Betis Tá? Vou estar fazendo Um tutorial completo Logo em breve Tá? Logo em breve É ótimo Vou estar fazendo Um tutorial completo Muito em breve Tá? E vocês Vão poder entender Ainda mais A plataforma Como um todo Fechou? É isso aí Então Tamo junto Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Faz seu cadastro na Betis Aí no link Abaixo Link na Na descrição do vídeo Primeiro O primeiro Primeiro link Tá? Também vai estar lá no primeiro comentário Fixado Beleza? É isso aí Valeu pessoal Tamo junto Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu